Sempre juntos por aqui, hein? Das 5h55 às 9h da manhã, tratando da maior variedade possível de assuntos. Estamos de olho nas eleições do ano que vem. Em São Paulo, por exemplo, as peças já estão se movendo sem nenhuma espécie de limite, não é, meu caro Gustavo Uribe? Tem duas apurações suas aqui no portal da CNN Brasil. Eu não sei se eu estou sob comando das carrapetas aqui, diria o antigo locutor de rádio, não é, meu caro Uribe? Mas tem uma delas aqui. Vejam só o que é a vida, diria o poeta. Boulos avalia a contratação de ex-marqueteiro de Dória para a disputa municipal. Vem aí o Boulos trabalhador, não é, Gustavo Uribe? Estou fazendo uma referência aqui à campanha do João Trabalhador. Se o Boulos aparecer no horário eleitoral gratuito, fazendo assim com a mão, eu peço demissão, viu, Uribe? Aí eu paro. Porque aí não tem jogo, viu? Boulos avalia a contratação de ex-marqueteiro de Dória para a disputa municipal. E procurando uma outra reportagem aqui, podemos colocar no ar também. Ricardo Nunes deve se associar a Tarcísio e comparar Boulos a Haddad. Com esse olhar aí, hein, do prefeito de São Paulo. Olha que olhar 43 para cima, eu quero o seu voto, eu quero o seu potencial eleitoral, Tarcísio. Passa para cá. Do jeito que você me olha, vai dar amor. Que carinha, hein? Olha, que carinho. É mais ou menos. Hoje, aliás, eles almoçam juntos, viu, Uribe? Está na agenda do prefeito de São Paulo e do governador de São Paulo também. O governador tem um evento agora de manhã. Ele abre num hotel em São Paulo, a Conferência Estadual do Agronegócio, alguma coisa nesse sentido. E depois vai ao palácio, ao edifício Matarazzo, para almoçar com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. É o jogo sendo jogado, meu caro Gustavo Uribe. E não se largam mais, inclusive. Um frequenta mais o palácio do outro do que outros pontos da cidade. Pelo menos a crítica feita pela oposição. Nós temos pesquisas que foram feitas pelo grupo de Ricardo Nunes que apontam. Tarcísio de Freitas é um ótimo cabo eleitoral para Ricardo Nunes. Ele ganha no equilíbrio dois votos e perde um. Com Jair Bolsonaro, o cenário é outro. Perde dois votos e ganha um. Então, Jair Bolsonaro não é muito bom estar próximo de Ricardo Nunes na avaliação dos aliados do prefeito. Mas Tarcísio de Freitas, não. Tem uma ótima aceitação na capital paulista na avaliação dessas pesquisas. Por isso, Ricardo Nunes vai intensificar essa proximidade. E, ao mesmo tempo, tentar vincular Guilherme Boulos à Fernanda Dades. Sobretudo, os pontos fracos da gestão. E aí, a pesquisa apontou principalmente saúde e educação na periferia de São Paulo. Inclusive, tem sido comemorado no Palácio Matarazzo a possibilidade de Ana Estela Haddad ser vice de Guilherme Boulos pelo PT. E aí, sim, você conseguiria fazer uma vinculação maior. Por outro lado, Guilherme Boulos agora busca um marqueteiro para chamar de seu. E aí surge o nome de Lula Guimarães, que foi marqueteiro, por exemplo, de Marina Silva e de Eduardo Campos em 2014. Foi de Geraldo Alckmin em 2018, na eleição presidencial. E foi agora de Soraya Tronic, na eleição de 2022. Mas a grande campanha que fez com que ele tivesse uma vitória, e teve uma vitória em primeiro turno, foi a de João Dória, em 2016. As negociações estão avançadas, não foram fechadas. Boulos chegou a pensar, inclusive, no nome de Felipe Sotelo, que foi o marqueteiro da campanha de Simone Tebbitt em 2022. Mas as conversas não foram adiante. Do lado de Ricardo Nunes, o nome deve ser Duda Lima, que é o marqueteiro oficial do PL, e foi aquele que fez a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Então, os tambores aí já estão sendo tocados, os motores ligados, para uma campanha que vai começar daqui a um ano. E nesse final de semana, o PT consolidou, confirmou, o apoio a Guilherme Boulos pela primeira vez na história da cidade. O PT não vai ter um candidato ou uma candidata a prefeito de São Paulo, já que elegeu duas mulheres e um homem. Elegeu a Marta Suplicy, elegeu a Luísa Arundina e elegeu o Fernando Haddad. Dessa vez, nenhum petista na cabeça de chapa. O tema, o tema, geralmente campanha tem monotema, né, Uribe? A gente fica restrito a dois ou três assuntos, seja um escândalo qualquer que surge durante a campanha, ou dois ou três assuntos que são incansavelmente debatidos pelos candidatos ou pelas candidatas.